Vlog de um dia de show comigo. Tomei café da manhã e depois fui pedalar 10km aqui, apreciando as paisagens do rio. Já voltei pro hotel, fiz massagem, laser e vapor. Depois tava conversando um pouquinho com a minha mãe. Tomei um banho e fui correndo pra passagem de som, que era em 30 minutos. O show foi num lugar aberto e tava muito quente esse dia. Passando produtor solar, não esqueçam. Tô indo pra passagem de som pra fazer o soundcheck pra hoje à noite. Aqui estávamos como grandes idiotas, as quais não estavam respirando no túnel. Oh my God! Voltando, tem que passar no hotel, se arrumar e depois é hora do show! Nesse dia eu fiz a maquiagem mais rápida da minha vida, em 30 minutos, e aqui a gente tá fazendo laser enquanto tô fazendo nebulização. que sim, gente, é sorofisiológico, não é vape, não é nada desse tipo. Aí ali depois eu levei eletroestimulação nos músculos do palato, e essa sou eu testando minha voz. Muito pior eu faria muito pior, muito pior, muito pior, muito pior. Bom? Bom, muito lindo. Soquinho, soquinho. Soquinho. Quem não tá atrasado? Iiiiih, somos novos. E aí tem o show que começa daqui uma hora. A previsão é chegar daqui 40 minutos, vamos arredondar. Depois a gente foi correndo pro lugar do show. Bora pro show? Cheguei, já comecei a dar entrevista, a gente fez algumas fotos pro evento também, e depois eu fui aquecer de novo, deixar tudo preparadinho, pra não ter nenhum imprevisto em cima do palco. E na hora de chegar no quarto, é claro que o cartão desmagnetizou. Ah, tá sacanado, hein? Desmagnetizou perto do celular. Tá quieto. Idiota, fecha a porta e dá tchau, fecha a porta.